Um homem de 34 anos morreu. Depois que o caminhão que ele dirigia, gente, tombou na BR-265, no trecho ali da cidade de Barroso. Esse acidente aconteceu ontem à noite. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o caminhão estava carregado com 15 mil litros de soro de leite. Testemunhas disseram aos militares que o caminhão teria tentado desviar de vacas que estavam na pista, quando ele acabou tombando do lado do motorista. Ainda segundo essas testemunhas, o caminhão teria arrastado e parado no sentido contrário da rodovia. O carro de passeio, que vinha no sentido Barroso-Barbacena, bateu no caminhão e saiu da pista, inclusive, por conta do impacto. A passageira do caminhão e o condutor do carro de passeio ficaram feridos, foram atendidos ali no local pelo SAMU e depois levados para o Hospital Regional de Barbacena. O homem que morreu ficou preso às ferragens. Os socorristas do SAMU confirmaram o óbito ali no local. E por conta, gente, do vazamento de combustível, do diesel ali na pista, o núcleo de emergência ambiental foi notificado pelos bombeiros. Você está vendo na tela as imagens desse acidente, que infelizmente fatalizou a vida de um homem de 34 anos que conduzia esse caminhão. O caminhão tombou bem do lado que ele estava, o corpo dele ficou preso às ferragens e o óbito foi confirmado ali no local.